Meus amores, gravando mais um vídeo aqui no canal, né meninas, eu tava gravando aí a aula da calçada, de fogão e parede Tava meio ruim, tava bem, meio doente, de sarinha também, mas tá tudo melhor graças a Deus Aí eu vou mostrar como é que tá a calçada, de fogão gente, eu não vou mostrar porque tá daquele jeito, tá? Esperando comprar as trevas As trevas acho que fala, né? A fornaia de cima, quando comprar, aquele que eu vou botar, eu mostro, mas tá daquele jeito, eu não gosto do Brasil E ele tá, ó, já aterrou E tá ajeitando, gente, fazendo Ela aterrou, planeou e bateu e tá ajeitando tudo, né? Eu vou mostrar aqui E olha onde a sarinha tá lá, na sombra dela Ela quer estar onde o pai e o Ramiz fica, onde ela tá... Ei mãe! Ó meninas, como ele tá ficando Ó A calçada é bem alta Tá ó, minha gente, ó Na frente da casa E a sobrinha aqui, tá ajeitando Subi com a moto E ó Como é que tá? Tá quebrando ali, aquele bichinho Tem que quebrar E é isso, meus irmãos Atualizando vocês aí na calçada Como é que tá? Tava peneirando a areia Dois de cedo Peneirou muito de areia E tá quebrando Tá planeando, ajeitando tudo Vou mostrar aí pra vocês, meus irmãos Como é que vai ficar, né? Vamos olhar a sarinha Aqui na barriguinha dela, mãe Aí vem pra papai, mãe Um dedinho na boca, mãe Tipo a pipeta, toma Tipo a pipeta Pro povo ver vocês chupando pipeta Pro povo do canal que não viu ainda Salinha chupando pipeta Oi! Oi, oi! Tá gripadinha, gente Ela tá melhor agora Por isso que eu não tava gravando Tá melhorando agora, tá gripado Ai mãe, ai mãe, ai mãe Ai Você vai ficar aí, ó Fica em pé, mãe Tá peca Fica em pé na motinha dela Ai grip, gente, ó Acho que seja do dentinho também Eu tô falando, né? Tava se cagando, gente, também Ainda tá Só que ela tá bem melhor Não tá mais que a minha era mesmo Né, mãe? Mas eu vou ficar boa Mãe, você vai pra onde? Você vai pra onde? Olhando pro sal, mãe Ei, mãe Gente, eu deixo aqui que ela ama Tá olhando o pai dela E Ramizho trabalhando Aí só tem sombra aqui Nesse presente, Paulo Eu tô espando pela casa Embaixo pra não ficar no sal E ela ama O delistão Ela gosta de tá olhando A gente vai ficar lá Tinha calçada É bom demais Quando a gente Conquistar alguma coisa Né, gente? A casa da gente Oi 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 Meus amores Esse foi o vídeo Só atualizando vocês aí, gente Como é que tá ficando aqui Eu vou notar daquele jeito, hein? Entende? No último vídeo que eu gravei Porque tá faltando só a A sua mãe, né? De cima, aquela escuradinha de pé Pra comprar aí Pra botar Quando ele comprar pra colocar Eu vou mostrar pra vocês aí, né? Então esse foi o vídeo, meus amores Deixe seu like Se inscreva Pra tá nos ajudando nesse canal, né? Pra crescer Tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Beijo